Derrubei 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 mais um Abertei mais um Aberti Eu acho que não Aberti Aberti Deitei uma Já tirei eu Mano, Pani Tu acredita que tirei um cara bipodado Atrás de ti mano DHS nesse cara ai Pani Boa 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 O pânico Tu ia tomar de um cara de pó dar na tua chocosta, velho Se eu não tivesse ali, mano E atirei o... Eu tenho um probleminha Pra cá Acabou Acabou, acho que elas vão estar se filando agora Deve ser aqui onde eu garachei ali Quebrei o shield de uno, pânzei fácil Acabou 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 Tem um sniper Tem sniper Tô vendo Tô vendo onde ele tá Tá ali atrás Tá atrás dessas árvores aqui Não sei se ele passou Foi Foi Ó, tem muita placa aí Daqui a pouco Daqui a pouco os cara vê o nosso nome no lobby E rusham na gente lá Derrubei 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 Aqui mais um Jogaram a estilharia na gente aqui, hein? A gente tá debruxando a gente Já se rila e reposiciona Já se rila e reposiciona Cura, 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 cura Opa, é triste Opa, é triste Lá pra baixo Os cara aqui vem Aqui ó Tô Vou roubar-me aqui ó Não, mas era eles que estavam treçando, pois eles deitaram um aqui embaixo. Eles estão por aqui. Tá rilando. Derrubei um. Vamos para a casa, olha. Eu acho que a direita não foi direta. Foi com o cara sozinho. É uma pedra ali, mano. Eu acho que era uma pedra. Esses caras vão estar dentro de alguma moita. Quer apostar? Eu acho que eles estão indo para baixo. Eu acho que eles estão indo para baixo. Minha cabeça. Dentro da casa, né? Estão dentro da casa, deitado. Não, não está. Não está. Não está. Estimulado. 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 Tava do meu lado aqui ó, tava do meu lado Tava do meu lado aqui ó, tava do meu lado aqui ó Tava do meu lado aqui ó, tá, femei, pessoal